Estamos no ar com mais um Pode Prozear, vamos falar sobre dengue, vamos falar sobre o combate ao Aedes aegypti. Você tem feito a sua parte, o poder público está cada vez mais incrementando medidas. Quem vai explicar para a gente a novidade é o Elton Tristão que está aqui comigo. Ele é gerente do controle de animais sinantrópicos da SMS. Falei certo, né, Elton? Sim, falou certo. Obrigada pela participação aqui conosco. Vamos falar sobre a novidade no combate ao mosquito da dengue, que é a junção do aplicativo Goiânia contra o Aedes ao Prefeitura 24 Horas aqui de Goiânia. Na verdade, o Goiânia contra o Aedes foi inserido no Prefeitura 24 Horas, é isso? Exatamente. Para facilitar para a população, porque para evitar dois aplicativos, porque muitas das vezes as pessoas sentem dificuldade em utilizar um aplicativo, ainda tendo dois, então a gente pegou o Goiânia contra a Aedes e inseriu no Prefeitura 24 Horas. Agora a população tem mais essa ferramenta para poder fazer suas denúncias, para fazer as suas solicitações de serviços, que lá dentro do Prefeitura 24 Horas tem lá o item Aedes, que a pessoa clica e vai, já sai todos os locais de endereço, ela tem condições de tirar uma foto, essa foto vai ser encaminhada para a nossa central e depois ser redistribuída para os nossos distritos, que os nossos agentes de endemias irão até aquele local verificar a situação. O aplicativo já existia, ele continuou com as mesmas funções ou ganhou alguma ferramenta a mais? Ele já existia, ele não ganhou outras ferramentas, o que fez é facilitar a vida do contribuinte na hora de utilizar o aplicativo. Tá, então vamos falar sobre o aplicativo que está dentro do Prefeitura 24 Horas, você pode baixar lá o Prefeitura 24 Horas, que vai facilitar a sua vida. Aliás, no Prefeitura 24 Horas você faz inúmeras outras solicitações, poda de árvore, enfim. Várias situações, lixo. Lixo, coleta de lixo, tudo isso você pode fazer lá. Saneago, tem muita coisa. Mas no caso da dengue, eu acho que uma coisa que é muito importante das pessoas fazerem é a denúncia de focos do mosquito da dengue. Lá é possível fazer, você coloca o tipo endereço para que vocês possam comparecer ao local indicado e fazer o combate. Exatamente, o contribuinte ele pode utilizar o aplicativo para fazer as denúncias dele. Ele está passando ali pela rua, ele viu uma situação, né, que ele considera que é uma situação de risco, ele pode pegar o seu celular, pegar o aplicativo, ali ele já olha ali uma placa de endereço, coloca o endereço, tira uma foto, encaminha, a nossa central faz a redistribuição e os nossos agentes de endemias irão até o local. São muitas denúncias por dia? Todos os dias tem denúncia? Olha, nós estamos recebendo em torno de 90 a 100 denúncias por dia. Por dia? É, a gente faz a redistribuição para nossos 7 distritos sanitários, que a gente tem 7 distritos sanitários. Então, essas denúncias vêm dos mais variados distritos sanitários, dos mais variados bairros de Goiânia. Não tem problema nenhum. O contribuinte pode fazer sim, que nós temos um efetivo muito grande e dá para a gente atender a população sem problema nenhum. O Hélio, qual que é a minha pergunta também em relação aos imóveis fechados? A gente recebe com muita frequência aqui no jornalismo da Record a participação da população, dizendo Manoela, tem imóvel fechado aqui perto da minha casa, principalmente as pessoas que estão em prédios, né? E às vezes tem aquele imóvel antigo, abandonado ali perto dos prédios do alto, dá para ver aquelas piscinas esverdeadas, né? Às vezes até lajes que estão cheias de água parada. Nós estamos no período de chuva, isso piora a situação. Esses imóveis fechados, as pessoas também podem fazer denúncias que são de focos dentro desses imóveis, vocês também conseguem entrar neles? Como é que está o combate neles? Nós temos uma ordem judicial que autoriza a nossa entrada dentro desses imóveis. Então, o que é que faz? Goiânia já contratou o chaveiro, o chaveiro lhe abre todas as portas, portões... Vai com vocês o chaveiro. Vai com o chaveiro junto com as equipes. E só uma outra dúvida, essa ordem judicial já é uma ordem fixa, digamos assim, ou tem que, para cada imóvel, por exemplo, que receber a denúncia, tem que ir lá e conseguir essa ordem judicial. Não, negativo. Já existe. Ela é para todas as situações. Entendi. Todas as situações. Então, o que acontece? O chaveiro abre todas as portas, para adentrar, ou seja, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, ou seja, uma equipe da PM, que entra no imóvel, faz uma vistoria primeiro por conta da segurança dos nossos agentes, porque esses imóveis em muitas situações se tornam mocós e acaba, então, ficando perigoso. Sim, sim, sim. Após essa vistoria da segurança, os nossos agentes entram, faz toda a vistoria, destruição de focos, joga veneno, se for o caso, para eliminar ali qualquer possibilidade de proliferação do mosquito Aedes aegypti. É, porque não adianta, né? Qualquer tantinho que fica aquela água parada, às vezes, por exemplo, que a gente vê muito e a gente recebe muita reclamação aqui das pessoas mostrando assim, ah, tem essa casa aqui, essa piscina e ela está com água. Às vezes, você olha, ela não está cheia de água, mas tem um pouco de água acumulada, que muitas vezes a piscina está vazia, mas por causa da água da chuva, que normalmente vai juntando lixo, tampa ali, acaba entupindo o lugar por onde a água deveria descer e aí essa piscina acaba depois virando uma água parada mesmo, que a água da chuva é acumulando ali, né? O que a população precisa entender? Tudo e qualquer coisa que acumular água servirá de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Quanto tempo demora até que o mosquito coloque o ovo ali e ele ecloda e vire uma larva e depois vira um mosquito? Isso depende um pouco de temperatura, mas em média de ovo a inseto adulto vai de 8 a 10 dias. Então, o que que acontece? Até uma tampinha de garrafa pode se tornar um criadouro. Então, tudo e qualquer coisa que acumular água vai servir de criadouro para o Aedes aegypti, inclusive a da piscina. Então, e quando você fala que depende da temperatura, o mosquito ele coloca água em qualquer temperatura. Se tiver água mais fria, se tiver mais quente, pode ser limpa, pode ser suja? Pode ser limpa, pode ser suja, pode ser mais frio, pode ser mais quente, não importa, tá? O que o mosquito precisa é de água. Ele é, ele tem essa obrigatoriedade da água. Sem água, os mosquitos não sobrevivem. Então, aí vem, então, a nossa conscientização com relação à população. Evitar a água parada. Se não tiver água, o mosquito não se prolifera, ele não bota ovos e, consequentemente, não haverá gerações futuras de mosquitos. O Hélio, deixa eu aproveitar que você está aqui falando sobre essa questão dos focos. ralos. O ralo, por exemplo, a pessoa fica, tem um banheiro que não usa muito, vamos supor, um banheiro de visita, vamos supor. E aí não usa muito, mas tem lá no fundo a água. Aquilo ali pode ser um criador, tem que tampar? Nós temos vários exemplos de nós abrirmos aquele ralo e lá está cheio de larvas. É mesmo. Vários, vários. O Danadino não se queira atravessar o buraquinho do ralo e vai lá no fundo. É, inclusive, Manuela, eu tenho até uma novidade para contar aqui para você, se você me permitir. Claro. Os umidificadores são os criadores, os produtores perfeitos para o mosquito. Umidificadores, mesmo com aquele negócio trabalhando, aquele vapor saindo? Exatamente. A gente tem vários exemplos de umidificadores que a gente fez a drenagem e saiu um monte de larvas ali de dentro. Tem aqueles, tem aqueles climatizadores também, né? Que você tem que pôr água lá atrás e aquela água fica, todo mundo esquece, né? De tirar. O ideal é não vai usar, tira a água, tá gente? O que a gente sugere e que a gente orienta? Não é proibido ter um umidificador ou um climatizador, muito pelo contrário. A troca é todo dia, né? É só fazer a substituição da água. Olha, não precisa necessariamente ser todo dia, Manuela. Uma vez por semana já resolve o problema. Ah, mas eu acho que por uma questão de saúde também, eu acho que trocar todo dia é o ideal, né? É, aí já é outra situação. É. Mas, realmente, para o mosquito, uma vez por semana resolve o problema. Meu Deus, gente, imagina só. Me conta, Wellington, quais outros focos, assim, vocês encontram mais nesses locais, né? De locais improváveis, por exemplo, porque eu nunca imaginaria que o umidificador é um local que vira foco do mosquito. Olha, assim, são vários os locais, bebedouros de animais, que as pessoas não limpa o bebedouro do animal, porque aquele bebedouro acaba se tornando um criadouro. Cano, que às vezes, por alguma razão, pelo tempo, ele entortou e ali se tornou um criadouro também, porque a água fica parada. As caixas d'água que as pessoas largam lá no quintal e acham que aquilo ali não vai acumular água e vai acumular água. O mosquito, ele vai aonde tem água, porque ele precisa, é obrigatório para a vida dele a água. Sem água, ele não vive. Então, ele vai atrás. Até algumas plantas, né, Wellington? Plantas que fecham, assim, que viram copinho. Hoje, a gente tem as bromélias, né? As bromélias que elas necessitam de água e, por essa razão, elas também se tornaram um local de proliferação do mosquito Aedes aegypti, tá? A gente pede para as pessoas fazerem a substituição dessas plantas. Existem espécies de bromélias que não acumulam água e são bonitas tanto quanto, né? Então, é só uma questão de bom senso. O Wellington, e a pessoa em casa, na verdade, ela tem que fazer só a limpeza mesmo, ela não tem que tentar jogar pozinho, jogar receita de internet, nada disso, né? Nada disso, tá? Mesmo porque a utilização de veneno, ele precisa ter controle. Não pode ser feito aleatoriamente, né? Senão a gente vai produzir cepas resistentes, espécies resistentes. Daqui a pouco, nenhum dos nossos inseticidas vão matar mosquito, por conta do uso indiscriminado do veneno. O que que a gente sabe e o que a gente está passando para a população? O mosquito precisa de água. Se não tiver água acumulando em nenhum ponto da residência, não haverá mosquito dentro da sua casa, né? Agora, isso serve para você, serve para o seu vizinho, serve para o vizinho do seu vizinho. Isso tem que ser coletivo. Se não for coletivo, não adianta. Qual que é o raio que o mosquito consegue ir? Ele tá entre cento e cinquenta até duzentos metros, ele consegue voar. Principalmente se faltar alimentação. Faltou alimentação, ele vai em busca. Alimentação, no caso, nós. Exatamente, porque somente fêmeas que se alimentam de sangue. Machos não se alimentam de sangue. As fêmeas precisam do sangue para fazer a maturação de seus ovos. Então, ela vai atrás do sangue para poder maturar os seus ovos, porque ela é uma mãe que está protegendo seus filhos. Entendi. Wellington, no caso dos imóveis fechados, quando vocês vão, vocês colocam também aquelas armadilhas, porque a prefeitura também está usando dessas armadilhas, né? Para ajudar no combate. Exatamente. Essas armadilhas, elas não podem ser colocadas nesses locais. Ah, tá. Porque a gente tem um contrato, podemos dizer, podemos chamar de contrato com o proprietário do imóvel que aceitou participar do processo, entendeu? Então, ele mesmo faz a observação da armadilha. Ah, entendi. Entendi. Então, tá, nós vamos agora colocar, nós já temos três mil duzentos e cinquenta instaladas em três distritos sanitários de Goiânia. Nós tá, nós vamos colocar agora mais oito mil pra tal. Nós estamos fazendo um estudo geográfico epidemiológico pra saber aonde que tá a área mais quente de Goiânia e lá nós iremos atacar. Entendi. Agora, só pra gente poder finalizar, Wellington, quando a pessoa quiser fazer a denúncia, então, ela vai entrar no aplicativo 24 horas pra gente reforçar. Aplicativo Prefeitura 24 horas, vai lá na parte do Goiânia contra o Aedes e aí ela vai deixar o nome dela, tem que deixar algum e-mail, tem que, é bom tirar uma foto e também mandar o endereço, né? Obviamente. É, exatamente. Se a pessoa quiser solicitar um serviço, ela pode colocar o seu nome, um telefone pra contato, seu e-mail pra que haja retorno. O que que acontece? Muitas das vezes a pessoa quer fazer denúncia e quem quer fazer denúncia não quer aparecer, né? Aí é anônimo. Bom, não tem problema. Esse aplicativo é um aplicativo pra denúncias mesmo. Embora a gente também atende muitas solicitações de serviço. E nós gostaríamos de fazer esse atendimento de solicitação de serviço. Mas aí chega pra nós como anônimo, mas ainda assim, os nossos agentes irão até o local e vão verificar a situação. Que ótimo, Wellington. Obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Imagino que vocês devem estar trabalhando muito nos últimos dias. Sim, nós estamos trabalhando bastante. Mas a gente tem que acirrar, não adianta. E esse é um trabalho coletivo, tá? A gente de combate. É um trabalho que envolve o poder público e envolve todos nós. Não adianta só um lado fazer, senão isso aí não vai equilibrar essa gangorra, né? Exatamente. Manuela, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia é que agradece, né? Esse espaço que você abriu pra nós, pra nós mostrarmos aí a população que nós estamos trabalhando e que nós temos aí ações que o poder público está fazendo pra gente controlar esse mosquito que tem trazido tantos problemas de saúde. Eu sei, Wellington. Se Deus quiser, a gente vai conseguir vencer essa guerra. O Wellington Tristão, então, da SMS trazendo os detalhes e como a gente combater o mosquito da dengue. Vamos todos juntos nessa. Esse foi o nosso Pod Proziar de hoje.